Olá pessoal, eu sou o professor Bergson Guedes Mizerra, atualmente coordenador do curso de graduação em meteorologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindos à nossa apresentação. Vou tentar, em uma breve apresentação, esclarecer para vocês o que é meteorologia. Iniciar pelos detalhes do curso aqui na UFRN. O nome do curso é meteorologia, em grau de bacharelado, e é aulas exclusivamente presenciais, com a periodicidade semestral, e as aulas e as atividades, as principais atividades no período vespertino. Nós oferecemos 50 vagas por ano, e a duração do curso vai de 8 semestres, ou 4 anos, até 12 semestres, ou períodos, 6 anos. O processo de seleção, exclusivamente via SISU. A nossa carga horária é de 3.300 horas, distribuída em 2.520 horas disciplinas obrigatórias, 240 horas em estágios, 120 horas disciplinas eletivas, 60 horas em atividades complementares e mais 360 horas em componentes curriculares optativas. A profissão de bacharel de meteorologia é reglamentada pela Lei 6.835, de 1980, e é uma profissão normal, como qualquer engenharia, fiscalizada pelo CONFER e credenciada pelo CREER. O nosso curso é reconhecido pelo MEC e o conceito é 4, que é um conceito muito bom. O curso está lotado no Departamento de Ciências Atmosféricas e Climáticas da Universidade. Esse é o endereço da página oficial do curso. Essa é a página inicial do departamento, onde você tem todas as informações básicas do curso, e esse é o nosso corpo docente atual. O perfil do profissional, oriundo ou egresso do curso de meteorologia, você pode ser um meteorologista teórico, que se dedica exclusivamente à pesquisa, pode ser um meteorologista aplicado, que se dedica a uma pesquisa aplicada, ou um meteorologista operacional, que é aquele que se dedica exclusivamente à previsão de tempo e de clima. Essas são as áreas da meteorologia aplicada, com destaque aqui para as energias renováveis, bastante evidência na atualidade. Essas são alguns possíveis mercados de trabalho, e esse aqui é o mercado de trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Mas, afinal, o que faz o meteorologista? Qual é a necessidade real de prever o tempo e o clima? É possível fazer isso? Meteorologista é apenas previsão de tempo? Bem, aqui nós temos sumarização do sistema global de observações meteorológicas. A começar pelas estações de superfícies, onde são observadas todas as variáveis meteorológicas. Aqui nós temos as estações automáticas, aqui nós temos as estações de ar superior, aqui nós temos os radares meteorológicos, que faz uma varredura tridimensional das condições meteorológicas. Além disso, nós temos os dados complementares, que são observados por satélites, por aviões, por boias e por navios. Todos esses dados são compilados em um núcleo de meteorologia, onde esses dados servirão de entrada para os modelos meteorológicos ou modelos climatológicos. Ou seja, são programas computacionais de alto desempenho. Esses modelos são compostos por equações químicas, físicas e matemáticas. Eles conseguem fazer projeções ou previsões futuras. Então é assim que funciona o serviço de meteorologia. Aquela previsão do tempo, que a gente tem acesso na televisão aberta, nos telejornais, elas são feitas dessa maneira. O meteorologista é um profissional que gera informações sobre condições de tempo e clínico. Ele não há como impedir um evento de cheio ou seca, mas há como avisar com antecedência, a fim de que vidas ou perdas materiais possam ser salvas. E essa informação sirva para tomadores de decisões tomarem as providências, de modo que a antecipação da informação possa evitar maiores catástrofes. Está aí o nosso contato e muito obrigado.